BAHEP 011 iniciando patrulhamento que é a PQRV total disposição da rede qualquer QRU só informar. Positivo. E tira esse LSV8 do teu GT, mano. Quem usa LSV8? Acho que é ele que tá usando. Ah, aí crasha, mano. Não tô usando. Opa, equipe de BAHEP aí com 15 indivíduos armados, sentido ferro velho QSL. 15 indivíduos? 15 indivíduos armados de fuzil, aparentemente. Tá fazendo o bloqueio na rodovia, positivo? Vou chegar sem sirene pra já não alertar os indivíduos aí. Positivo? Positivo. ETI. Viatoria do Marcos Reduguelo. Tá pra download na página GTA Mods Brasil PM Mods Gays. É isso mesmo. Página do Rafael. Se tem gay é do Rafael. A única, né? A única. Opa, opa, opa. Visual, 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 visual. Eita, recebido a tiro, recebido a tiro. Meu. Olha como é que é um recebido já. É assim mesmo que eu gosto. Vai rodar. Olha lá, mais vindo lá mais, na esquina. Desertoinho e rumo na parada. Beleza. Eita, tem cara aqui dentro. Eita, tem cara aqui dentro, Rafael. Sai da frente. Deu uma coronhada na cabeça do seu polícia. Vão lá, vão lá, vão lá. Tome spray. Spray God. Spray bom é na Gamers Club. Vai lá, mais cara lá dentro do barracão lá. Desse, desse coisa. Tá tirando, hein? O caramba, eu tô tomando de outro lugar, véi. O cara não morre, mano. Tem outro, tem outro. Sai fora, sai fora. Tá cheio de cara ali, ó. Vou tirar o... Que droga. Tá na frente, Steve. Reload. Eu vou deixar isso no... No vídeo, viu? Falando que você é gay. Também todo mundo sabe, né, Rafael? Foi tu que tirou? Foi. Olha lá, mais cara lá. Não tem mais. Olha lá, na frente. Tô ouvindo o tiro. Olha lá, vindo pra cima. Caramba, Steve. Eu quase... Quase faleci. Opa! Foi aonde, Steve? Aqui! Exatamente. Nossa, tem outro ali atrás. Aqui! Outro! Tem um morre? Quase minha óbita, hein, Steve. Que é rio boa, hein? Tudo de acalto. Fazer uma varredura. Acho que os caras que eram roubo de carga isso daqui, ó. Tem uns... Negócio de... Provavelmente a rua exaziou, né? Exaziou. Também? Olha. Foi a maior troca de tiro. Morreu nenhum Steve aqui, hein? Tu é... Tu é com medo de andar aqui... Como de próxima, minha viatura sumiu, não só alguém, né? Aí deu mole, hein? Tem que solucionar tudo de volta, e assim vai. Eu não acredito nessa coisa! Isso é como nos filmes, jo! O que é isso? Enviaram... Ah, eu não tenho você. Foi mal, esqueci. Não. Ai, ai... 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 Rafael, convida o X-Vide aí. Já convidei. Ah, tá, não avisou. Agora ele se juntou. Peguei. Estou aqui na DP. Patrulhamento pela área do Central Park, que é sério? Positivo. Positivo. Sem novidade, por enquanto. Vamos aqui na DP agora. Como é, o componho passando aqui, a R1 não conseguiu ver o que é. Não consegui ver o que é. Positivo. Nossa, não acredito que eu fiz isso. Videozinho aí pro canal, pra não ficar parado. Daquele pique. Exatamente. Daquele pique, maluco. Sério, louco, tô doido de suco de maracujá, maluco. Será que é só ocorrência, mano? Vou apoiar não, positivo? É, parece Charles 04. Então eu não vou não. Duas velhas. Duas velhas. Só joguei, havia tudo em cima de praxe. Ah, então resolvido. Copom, pode dar QTA na QRU aí da 043. Opa. A equipe de BAEP não atendeu um roubo em andamento positivo. É, roubo com posse de arma de fogo aí. Positivo a 043 e QTI. O lance chegou aqui. BAEP 011 aí e a QTI. Tô nem aí, Rafael. Vou falar BAEP, vai estragar seu vídeo, mas não dá nada. Não quero nem saber. A equipe de RONI 043, a QTI. Positivo, é, encosta aí. Ele que é rolo, não quero nem saber. Trai o Blazer, um V6 aí, vai subir. Como é, subiu. Opa, opa, QTH, QTH. Individa aqui, ó. Cinta aí, cinta aí. Ô, pega, pega esse daí, ó. Tá vindo aí, ó. Tá vendo onde eu tô? É um senhor que tá no meio da rua, parado de camisa azul forte e azul fraca. Ai, Santa Barberacha. Cadê o outro, cadê o outro? Opa, visual do outro indivíduo. Tá bem aí, Rafael, na rua. Parou. Passou, passou por ele, Rafael. Parou. Joga a faca, joga a faca. Joga a faca. É acompanhamento, quem foi? Era vítima? É, tá lá de camisa, um senhor de camisa azul. Ficou lá atrás, lá, ó. Você não abordou ele. Fiquei com a borde, é vítima. Não, mas essa vítima é uma... Ota! O louco. Não, veio, jogou pra cima de mim, virou com tudo. Vai lá, ó. Vai reto aí, ó. Vira na esquerda. Ele tinha ficado ali, ó. Um senhor tá de calça jeans. Qual que é a T-H? E camisa... Tá T-H, né? Isso, azul forte e azul fraca, a camisa dele. QT-H... Tá armado, mano. O cara tá armado. Aí, ó. Vai, cidadão. Marga a arma. Marga a arma. Que boa. Marga a arma, Steve. Marga a arma. Positivo, encostando. H até pelo QT-H também. Pô, sai da frente, vacilão. Copom, indivíduo abordado aqui também. Posse de arma de fogo. A vítima não foi localizada, Copom. Só dois indivíduos. Um de arma branca e um de arma de fogo. A mão aqui, ó. Pra levar ele. Você chegou logo um blindado. Ambulância. Ambulância? A gente é uma ambulância. Mas que perda? O que você tá fazendo nesse seu GTA? Tá sem viatura o policial. Vem, sem viatura. A guia tomando o patrulhamento. Positivo. O tráfico de droga aqui na frente. Positivo? Positivo. O tráfico de droga aqui na minha frente. Logo na tua frente? Isso. Eu mando o apoio aéreo em cima. O Lorimar, positivo. Tá em cima do águia. Embaixo do águia, quer dizer. Em cima não tem como. Bem na curvinha aqui, ó. Tem visual aí? Ó, tem um indivíduo correndo aqui. Correndo? Correndo. É uma senhora. É uma senhora que eu não canto. Encoste, encoste. É uma senhora. Parou, senhora. Vai tomar um tiro na perna, hein? A situação tá tão feia que os policiais e os militares da Rotanta estão com viatura do policial civil. O policiais chegam com ambulância. Cinco, quinze dívidos armados, quer dizer. Quantos? Quinze dívidos armados. Puta merda, peraí. Deixa eu acabar com essa ve... Ei, eu vou atirar. Você é traficante? É, já era. Positivo, águia. Tá vendo um apoio aéreo. Nossa. Ué, alguém atirou na minha viatura, mano. Quem atirou? Não sei não. Tem alguém atirando. Tá atirando, mano. Ué, cadê águia? É o QTH? Quarta ilha. Eita, ó o cara aqui atrás. O que é que é que é? O que é isso? Tão atirando em nós, mano. Boa, boa, boa. O patrão da piqueira, mano. É. Quarta ilha, quer ser? Boa. Quarta? A pequenininha? Sim, positivo. Positivo. Pegar a ponte ali, né? Positivo. Pra ver já mais fácil. Bora lá, Rafael. Já tô com o QTH. Nunca, esqueci. Onde você vai? É, quarta ilha, não é? Deixa eu ver. Ah, tá. Não, quarta ilha não é pequenininha. A ilha do respawn. Qual? Qual que é o tira do local? Isso é? Pra verdade. Positivo. QTI. E aí mesmo, tira? Ah, eu tô seguindo o GPS. Eu marquei lá onde o águia tá, ó. Positivo. Vai, limpa, 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 limpa. Sai da frente, sai da frente. Não, esse túnel é foda. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. A brevidade encurtou. QTI, águia. Dá uma segurada aí. Trânsito aqui tá foda. Tá foda. Tem o clima, sai. Ixi, agora encurtou a via. Sai, 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 sai. Ouvi batida, hein. Saindo do túnel, positivo. Passando pela rodoviária. Já vamos virar aí, sentido porto. Nossa, o vamos, hein, tio. Paré para o 011 pelo QTH do porto. 15 dias de vida, esquece. Ai, meu Deus do céu. Da merda. Eu fui olhar no mapa pra ver o QTH. Corta, corta essa parte. Não vou cortar, não. Vai ficar. Opa, visual do águia. Encostando. Opa, opa, visual. Não revidar. Opa. Tá chegando mais, chegando mais. Tão trocando tiro, hein. Aqui, Steve, ó. Eita, pega. A mulher entrou na frente do Minha rajada. Viu, por céu, meu. Ele corre. Seus parceiros estavam... Metendo malo. Olha, sim, S.J. Aprendeu mesmo, hein. Meteu malo. Aqui, ó. Vindo aqui, ó. Frente. De frente. De frente. Que louco, o águia metendo tiro. Eita, pego. O policial morreu. Crashei. Bom, galera. Felizmente, crashei. Mas o vídeo vai finalizando por aqui. Com o Rafael PM Mota. E o S.J. Ali. No águia. E é isso aí. É nóis. Valeu, falou. E o S.J. E o S.J. E o S.J. E o S.J. E o S.J.